Rodrigo Faro é afastado da TV por problemas de saúde Mas antes da gente continuar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho O querido apresentador Rodrigo Faro foi internado às pressas no hospital para cuidar de sua saúde E por essa consequência o apresentador teve que se afastar da TV por alguns dias Segundo Rodrigo, ele teve um princípio de pneumonia E ele usou suas redes sociais para dizer que já está em casa e tranquilizar a todos E agradecer o carinho dos fãs Rodrigo disse assim com essas palavras Eu venho de uma batida muito forte de trabalho Adiantamento das gravações e dos programas Por causa das férias de janeiro Há uma quantidade gigantesca de campanhas E muita correria, muita reunião Entrei em um processo de estafa, cansaço O corpo começou a dar sinais e tive o princípio de uma pneumonia Como uma inflamação na trânqueas Então, eu tenho que ficar de repouso por 5 dias Para que isso não vire uma pneumonia Estou com um pouco de febre e a voz fraca Estou bem e me medicando e de repouso Só não posso ficar perto das minhas filhas Para evitar de contaminá-las com a pneumonia Disse Rodrigo Faro que segue se recuperando em sua casa Estou bem e me medicando e de repouso